O feriado do dia 1º de maio foi comemorado em Rolândia, com a 4ª edição da Festa do Trabalhador, realizada na Praça Castelo Branco. A programação do evento, promovido pela Prefeitura Municipal, começou às 9 e se estendeu até às 17 horas. A abertura oficial aconteceu às 10 da manhã, com a presença de autoridades do município, como a Prefeita Interina, Sabine Guizem, João Manuel Ardigo, Presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Kolarovic, Secretário Municipal do Meio Ambiente, entre outros. Durante o dia todo, a animação foi garantida pelas apresentações de bandas, grupo folclórico, shows musicais, grupo sissense. Vocês são aqui de Rolândia mesmo? Nós de Rolândia? Não. Nós somos de Londrina, no Paraná. E viemos com a Forte e Bonita Produções e convite dos meus amigos, o Ritalino, Pouca Sombra e Ciricutico, para fazer a festa do primeiro dia do trabalho de Rolândia. Primeiro de maio, né? Não o primeiro dia. E olha, nesse dia do trabalho, quem trabalha somos nós, o pessoal só festa. As barracas gastronômicas garantiram a presença do público, até mesmo no horário do almoço. Isso, estamos há 10 às 7 horas, viemos aqui organizar as coisas, trouxemos as geladeiras, as carnes, e a gente já foi organizando tudo certinho para tudo correr bem durante o dia, né? Então, na verdade, vocês não estão só participando, vocês também estão trabalhando. Sim, estamos trabalhando para arrecadar fundos para a formatura, né? A Secretaria Municipal de Saúde marcou presença com um stand próprio para atender o público. Hoje a população veio prestigiar o nosso trabalho. Nós estamos fazendo os testes de glicemia, verificação de pressão, orientação odontológica, a vacina para os idosos, orientação sobre a dengue. Então, acho que nós já atendemos hoje cerca de umas 500 pessoas. E a questão da vacinação contra a gripe, até que dia vai se estender, até por que dia vai se estender a vacina? Foi prorrogada até dia 10 de maio, mas eu acredito que ainda se estenda por mais alguns dias. A dona de casa, Ana Paula Soares, de 28 anos, quis saber como estava a pressão arterial. Quanto deu? 12 por 8. Pressão normal? Normal, está ótimo. Um dos principais atrativos da criançada foi a cama elástica. Julie trouxe o sobrinho, Vitor Gabriel, de 2 anos, e não se importou com a fila de espera. Ah, tem que trazer, né? Criançada tem que se divertir, né? O que você está achando da festa? Ah, está muito bom, muito gostoso, muita variedade, né? Essa criançada tem que fazer dinheiro, quer ver tudo, quer tudo. Não só as crianças, os adultos também se divertiram bastante. Não, uma festa maravilhosa, o clima ajudou muito e está de parabéns aí toda a coordenação da festa e o povo que está aí curtindo o seu dia do trabalho, né? Na verdade, todos os dias são o dia dos trabalhadores, mas esse dia em especial é onde nós comemoramos ele. Estou vendo que a festa está bem animada mesmo, algodão doce e tudo mais? Muito, aqui é o algodãozinho doce, já comemos um espetinho, eu e o vereador Alex Santana, nós estamos aí curtindo. E eu queria deixar uma mensagem para todos os trabalhadores que acordam todo dia e agradeçam pelo serviço que tem, porque muitos não têm um serviço e muitos queriam levantar de manhã e não podem sair para trabalhar. Agradeço então, trabalhadores, se você tem um serviço, se você pode levantar da cama e trabalhar todos os dias. Agradeço mesmo. Durante a festa, entre uma apresentação e outra, os trabalhadores das empresas e comércio de Rolândia foram contemplados com diversos brindes. Agradeço mesmo.